Mas quem são vocês? Oi, eu sou a Heloísa. Oi, eu sou a Isadora. E a gente veio visitar a nossa mãe. Como assim visitar a nossa mãe? Eu acho que vocês estão na casa errada, né? Vocês estão de brincadeira comigo? Por acaso, cadê os pais de vocês? A gente não tá confundindo a casa, não. A gente é filho da sua esposa, a Mônica. Eu já devo estar ficando louco, só pode. Mas faz o seguinte, vamos, entra. Vamos conversar sobre isso aqui dentro, vem. Com licença. Menina, sentem aqui que eu vou lá chamar a Mônica. Mônica, faz favor aqui. O que foi, Mônica? Vem aqui comigo. Mônica, você pode me explicar o que significa isso? Eu quero saber o porquê de eu estar descobrindo somente agora que você tem filha. Do que você tá falando? Eu só devo ter batido a cabeça, né? Porque eu tava aqui na sala, sentado, e essas garotinhas bateram na porta. Eu fui lá, atendi, e quando eu vi, elas falaram que era sua filha. Verdade, né? Loísa? Uhum. Calma, amor, calma. Olha, tudo tem uma explicação. Isso pode ser mal entendido. Eu acho melhor ter uma explicação mesmo. Porque, Mônica, tem quatro anos que a gente é casado. São quatro anos e você nunca me falou que tinha filha. E do nada, aparecem essas duas crianças aqui e falam que é filha sua. Isso aqui deve ser uma brincadeira, né? Alguma câmera escondida só pode. Ah, Mike, tá, olha, tá, eu vou te falar toda a verdade, tá? As duas são minhas filhas. Mônica, isso só pode ser uma piada, né? Uma brincadeira. Você tem duas filhas, Mônica. Duas filhas e eu não sabia. E o pior, você escondeu elas. Mônica, que tipo de mãe é você? Mike, por favor, não me julga. Olha só, eu tive elas muito jovens, sabe? E minha mãe se dispôs a cuidar delas pra mim. Eu não tinha maturidade e nem discernimento de cuidar duas meninas. E aí, depois de um tempo, eu te conheci. Só que eu fiquei com medo, Mike, de te contar que eu tive duas filhas e você não aceitava. Eu nem sabia se você queria ser pai. E aí, eu acabei mentindo pra você. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi de saber delas. Eu sempre ligava pra minha mãe pra perguntar como elas estavam. E o dinheiro que você me dava, eu mandava boa parte pra ela. Pra educação, pro alimento, pra todo o cuidado das minhas filhas. Foi só por esse motivo que eu não te contei, amor. Porque você foi o homem que eu sempre sonhei, sempre pedi a Deus. E aí, você chega e imagina se eu te contar que eu tenho duas filhas. Imagina a sua reação comigo, Mike. E eu fiquei com medo. Você vai me entender? Bom, Mônica, eu entendo o seu medo. Eu sei que você tem medo de eu reagir de uma forma diferente ao você me falar que você tinha duas filhas. Mas é muito ao contrário disso. Se você soubesse, eu ia te apoiar em toda situação, entendeu? E claro que eu não ia te abandonar, Mônica. Eu ia te apoiar, entendeu? Não sei se você sabe, mas o meu sonho sempre foi ser pai. Você acabou me presenteando com duas princesas. Agora a gente vai sentar, conversar e se conhecer melhor, né? E de verdade, eu fiquei muito feliz em saber que você tem duas princesas lindas desse jeito. Olha só, minhas filhas. Eu quero pedir perdão pra vocês, tá? Por não ter acompanhado o crescimento de nenhuma das duas. Mas saiba que a mamãe sempre teve por perto pra saber como que vocês estavam, pra saber se tava tudo bem. Eu não pude dar o amor, o carinho, mas a mamãe teve presente da forma que eu achei que era certo, sabe? E amor, olha, agora que você já sabe de toda a verdade que eu tenho duas filhas, eu tô mais aliviada. Muito obrigada, tá? Por você fazer parte desse momento. Então, agora eu quero um abraço, né? Bem, meninas. Então, o que vocês acharam da minha atitude? Eu fiz certo em aceitar a minha esposa com as filhas dela ou eu deveria ter terminado? Deixem aí nos comentários. E aí Obrigado.